oi oi meus amores tudo bem com vocês a receitinha de hoje é muito fácil de fazer é um pavê de limão uma receita incrível deliciosa muito fácil então vem comigo vamos usar três pacotes de biscoito pode ser da sua preferência dois sucos de limão duas caixas de creme de leite uma caixa de leite condensado meus amores essa receita é de dar água na boca vamos agora adicionar em um recipiente o nosso creme de leite se vocês estão gostando aqui do vídeo já deixe aqui abaixo o seu comentário para o youtube entender que vocês estão gostando do meu trabalho e divulgar para muito mais pessoas e se você ainda não é inscrito aqui no canal eu já quero convidar você a se inscrever ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade do canal se está gostando aqui do vídeo deixa aí o seu like agora com um fuê com uma espátula vamos misturar tudo muito bem até que o nosso creme fique bem firme meus amores com creme bem firme vamos usar um refratário 200 ml de leite e vamos molhar todo o biscoito no leite vamos fazer meus amores por camada e e essa receita fica incrível e 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 eu e 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 r seeds being Meus amores, se você não sabe o que fazer nesse final de semana, essa receitinha é uma ótima ideia para vocês. E vocês fazem 5 minutinhos e ela está pronta. Agora vamos colocar na geladeira por 2 horas. Beijo meus amores e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!